Tô loucaão! Tô loucaão! Tô loucaão! Quase ganhou pra mim. Boa! A Sena Braum é uma dupla bem forte. Uma dupla que eu e a Nicole a gente usou muito na season 2015. Pegar diamante. O único ruim de toda a lane contra a Braum é que ele pode travar minhas penas. Eu vou ter que jogar bem certo na hora de colocar as penas. E de puxar. Tem um Yasuka no forte. Ah, o Minion! O Minion não entrou na frente, velho. É uma fusão! Você viu? Eu joguei as penas. Vou jogar mais no ataque básico e não deu porque O Braum tem esse escudo frio da mamãe aí. Refreram 2 Minions. O Minion não entrou. O Minion não entrou. Opa, matou! Matou! É nossa! Corre! Corre! Nice! Joga muito! Profissional! Corre que tá vindo aqui! Aqui, Necton! Não! Ah, beleza! Valeu! Corre, Necton! Joga muito! Chogou o fim, Necton! God demais! Ele foi pra cima e voltou! Aí eu fui pra cima e morri! Ah, vou pular a gente pra sair do cara! Tá bom! Fazer o quê? O jogo é assim, vamos que vamos! Ele não precisava nem o teleporte, eu acho! Mata, amor! Bate, bate! Olha que chegou bem Na hora certa Boa, clã Agora foi bom Agora que chegou bem A vida do Korky Olha o cão Ih, já era Nossa, errou Nice, o Arik jogou muito Aí o Renekton Renekton Não, o Tregn vai se matar ainda Vocês continuaram Foda, hein, Renekton A foda, hein, Renekton Não, o Tregn vai se matar ainda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, ele errou. Pula a muralha e erra a bola. Os torcedores do Flamengo irão se identificar. O corcão tá na Disney. Tá na Disney, sons. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, ela errou, velho. Barão, barão. Tchau. 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 Eu acho que ele não precisava de... Doidão. Tô loucão. Tchau. 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 Tchau.